A UFSB está aí agora completando sete anos com profissionais e alunos incríveis. Sete anos de muita determinação, muita luta. São sete anos de história e compromisso com a educação na Bahia. Por isso, UFSB, te desejo longa vida e prosperidade na defesa por uma educação gratuita, plural e de essa vida. A gente agradeceu a UFSB pela oportunidade de me fazer acreditar e parabenizá-la pelos seus sete anos de história. Temos a certeza de que a UFSB é uma universidade que será referência, referência na região, referência a nível nacional. E é o momento da gente ter empatia, da gente se aproximar daquelas redes de apoio que a gente já possui, da gente acolher no sentido de escutar. E a UFSB faz sete anos construindo história no sul da Bahia. Em breve, isso tudo vai passar e logo estaremos juntos. E mesmo em meio a esse momento tão difícil, quanto mais juntos estivermos, mesmo de longe, nós vamos superar tudo isso. Não adianta a busca por uma cura externa, uma vacina por exemplo, sem uma curadoria das nossas existências que estão machucadas. O percurso até aqui não foi fácil e números pelos desafios enfrentados. A UFSB se manteve resiliente e em crescimento. Uma universidade que nasceu com uma nova perspectiva educacional, reconhecendo saberes diversos e se comprometendo com o desenvolvimento sustentável de nossa região. São sete anos de construção e de luta pela ciência, pelo conhecimento, pela inclusão. Nunca será fácil. E é por isso que seguiremos juntos nessa grande travessia. Já são sete anos de história, trazendo esperança para o sul da Bahia, a pessoa que tinha que mudar de estado para estudar ou lutar para pagar a faculdade particular. Eu gostaria de dar os parabéns para todos nós, que com o trabalho, o estudo, estamos mantendo as atividades de formação, de pesquisa, de extensão e o compromisso com o território sul da Bahia. Os últimos meses foram bem complicados, mas juntos nós vamos superar esse momento difícil. E o meu desejo, depois desses sete anos de instituição, é que cada vez mais a UFSB se pinte de povo. Esse povo que luta e resiste e constrói a história desse país. Dá os parabéns a todas as pessoas que vêm há sete anos ajudando a construir a UFSB como espaço de encontro de saberes de tantos povos que compõem esse nosso sistema imunológico e que nos dá força para seguir adiante e atravessar esse momento tão difícil. Então, confia na trajetória, se agarra nos seus guias, nos seus encantados. Compartilhamos uma coisa com certeza, o amor que sentimos por essa instituição. Isso é algo que certamente nos une. Eu tenho muito orgulho em trabalhar nessa universidade, que já se tornou uma referência dentre as instituições públicas de ensino superior. Não há mal que dure para sempre. E com fé em tudo que acreditamos e somos movidos, continuaremos a construir uma UFSB que sonhamos. A UFSB, há sete anos, tem sido um espaço de grandes lutas e conquistas. Parabéns à UFSB e a nós todos que construímos essa universidade. Sete anos de existência da UFSB. Nos resta nesse momento parabenizar e aguardar por dias melhores. Nós estamos na região sul-extremo-sul da Bahia há sete anos. Ainda estamos nos consolidando, aos poucos, mas sempre nos fortalecendo, apesar do momento ser tão difícil. Continue sendo uma universidade voltada para o futuro, que consiga sempre transformar a vida das pessoas. Que o seu caminho seja sempre da inclusão, da democracia e da pluralidade. Sete anos de muita luta, sete anos de muita vitória, sete anos de muita construção. Parabéns à UFSB por esses sete anos de convivência. Sinto-me orgulhoso de fazer parte dessa instituição. Gratidão. Parabéns à UFSB. Há sete anos, acreditando e fazendo parte da construção de um futuro melhor nas regiões sul e extremo sul da Bahia. Sim, passaremos por esse momento delicado e continuaremos construindo a UFSB que queremos. Uma universidade inclusiva e calorosa. Que saibamos mobilizar múltiplas inteligências nessa direção. Parabéns, amada UFSB. Sejamos capazes de enfrentar esse momento que é único, que é difícil, juntos, como já fazemos, nesses sete anos. E daqui a pouco, a gente se encontra e se abraça de novo. Parabéns à UFSB pelos seus sete anos. Parabéns à UFSB. Sucesso sempre. Então aqui está uma singela homenagem para a nossa amada universidade. Parabéns à UFSB. Parabéns. Parabéns à UFSB pelos sete anos. Parabéns à UFSB pelos seus sete anos de formação. Vamos nos reencontrar, vamos em frente. Vida longa à UFSB. Parabéns a todos nós. Parabéns à UFSB. Parabéns à UFSB. Parabéns à UFSB. Parabéns à UFSB por suas lutas, por suas conquistas.